Olá, professor! Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre o aplicativo do PowerPoint. Então, nós já recentemente falamos do aplicativo do Prezi para apresentações, e hoje a gente vai falar do aplicativo do PowerPoint, que também é um aplicativo extremamente interessante e bacana que ele é gratuito na App Store, então você pode baixar, você pode acessar apresentações suas do PowerPoint e usar, então, esse aplicativo para apresentações. Então, olhando diretamente o aplicativo, eu já fiz o download dele da App Store, eu estou usando um iPad, mais especificamente um iPad Mini, então se você tem um tablet Android ou um tablet de qualquer outro sistema operacional, é só você descobrir se existe o aplicativo para o seu tablet, no caso do Android existe o aplicativo, para o iOS também, o iPad usa o iOS da Apple. Então, entrando aqui no aplicativo, pode ser que a tela inicial do aplicativo de vocês, no primeiro momento, ela seja um pouquinho diferente da minha, mas uma das coisas legais que a gente tem ou que a gente precisa ter aqui para usar o aplicativo é uma conta no OneDrive, porque uma conta no OneDrive, ele te habilita a você ligar a ele outros serviços em nuvem. Qual é a vantagem disso? Eu tenho apresentações do PowerPoint, não quero que essas apresentações ocupem espaço no meu tablet, no meu caso aqui no meu iPad, então eu não preciso ter todas essas apresentações aqui no meu tablet, eu posso estar fazendo elas, digamos, no PowerPoint para PC, no PowerPoint para Mac, guardando elas na nuvem, seja no OneDrive, seja no Google Drive ou em qualquer outro sistema de nuvem que eu tenha, no caso o Dropbox, que a gente vai conectar aqui depois, ou o próprio OneDrive, então você pode baixar as suas apresentações aqui, deixar elas localmente aqui no seu tablet para usar depois. Mas você não precisa estar mandando as suas apresentações por e-mail ou tudo mais para você acessar, você pode simplesmente fazer o link da sua conta do serviço em nuvem que você tenha diretamente para cá. Então, dando uma olhadinha aqui no aplicativo, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, provavelmente vocês vão entrar nesta tela inicial aqui, que ele pede que você faça o login com uma conta de um serviço que você tenha, então no caso aqui o serviço da Microsoft. Então, eu vou me logar aqui com a minha conta, que no caso é uma conta que eu tenho do OneDrive. Eu dou um avançar aqui, então pelo meu e-mail ele já identifica qual é o tipo de serviço que eu tenho, então eu vou botar aqui a minha conta Microsoft, que seria a minha conta do OneDrive. Ele vai então agora pedir para mim a minha senha. Então, o que aconteceu? Eu me loguei com o serviço e agora está me mostrando ali que o meu aplicativo está ligado ao meu OneDrive, ou seja, ele está me mostrando aqui, já do ladinho direito aqui, os arquivos que eu tenho no meu OneDrive, ou seja, arquivos que eu poderia, digamos, abrir para usar aqui no meu iPad. Esses arquivos não estão localmente no meu iPad, eu simplesmente estou, digamos, espelhando o meu serviço em nuvem, no caso aqui o OneDrive. Eu poderia ter, digamos, localmente no meu iPad, então cliquei aqui em iPad, eu poderia ter localmente alguns arquivos aqui no iPad, eu não tenho nada, e eu posso aqui, em adicionar local, então essa opção ele me habilita somente se eu já estou ligado ao OneDrive, a minha conta do Dropbox, por exemplo. Então, eu poderia fazer o que aqui? Eu poderia me logar com o meu Dropbox e ele também estaria espelhando aqui na nuvem, não é? Vou colocar aqui. Então, o que aconteceu aqui? Ele logou agora, né? Então, nesse meu aplicativo do PowerPoint, eu tenho o meu OneDrive linkado ali e eu tenho o meu Dropbox. O que é que isso me facilita? Que agora todas as atualizações de arquivos ou arquivos novos que eu colocar no meu Dropbox ou no meu OneDrive, eles automaticamente aparecem aqui para mim. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu OneDrive, eu quero abrir um determinado documento, né? Então, cliquei nele, ele vai baixar, né? Obviamente vai demorar um pouquinho em relação à velocidade da minha internet, ao tamanho do arquivo e tudo mais, mas ele está abrindo aqui para mim um arquivo que eu já fiz. E aqui, uma vez que ele abriu, eu poderia, então, estar editando a minha apresentação ou simplesmente usando a minha apresentação, o PowerPoint, como simplesmente um software de apresentação. Então, eu dou um OK aqui, ele entra no modo de apresentação, né? Então, eu estou passando aqui os meus slides, né? Então, eu poderia usar o meu PowerPoint, se eu tenho, né? Da mesma forma que eu falei no vídeo sobre o Prezi App, se eu tenho aquele dispositivo da Apple para eu conectar o meu tablet ao Datashow da sala de aula, eu poderia estar usando, então, como apresentação. ou poderia, se fosse o caso, eu estar, então, utilizando o aplicativo também para a gente, digamos, editar as apresentações. Então, aqui, a gente pode ver, ó, que nós temos todas as opções que a gente teria no PowerPoint tradicional no PC, ou no Mac, dependendo da opção que a gente usa, da versão que a gente tem, mas eu posso editar apresentações, né? Ou eu posso criar novas apresentações, né? Utilizando o aplicativo e poderia salvar novamente essas apresentações, né? Novamente, diretamente na nuvem ou diretamente no meu iPad. Uma coisa importante, né? Que eu também falei no Prezi App. Essas apresentações que eu abri aqui, elas não estão localmente no tablet. Vamos dizer que eu chegue em algum local e eu quero, então, que essa apresentação... Não tem internet, por exemplo. Eu quero usar o meu tablet e não tem internet, né? Então, para que eu não corra o risco de chegar no local, não tem internet e não conseguir baixar minha apresentação, eu posso salvar ela localmente no meu iPad. Então, como é que eu faria isso? Abro aquele arquivo, obviamente, tendo internet, né? Faço isso em casa, antes de chegar no local que eu vou utilizar. Então, faço o download do arquivo, né? Estou esperando ele carregar aqui. Ele carregou, eu dou aqui, ó... Cliquei aqui no salvamento, ó... Aliás, antes de salvar, eu tenho que atualizar, porque eu estou com uma versão antiga aqui. Então, se eu clico em atualizar aqui, né? Porque ele não iria me deixar, digamos, editar essa apresentação, eu tenho aqui, ó... Aonde que ele vai salvar, obviamente, uma nova versão desse arquivo. Eu poderia salvar novamente na nuvem, né? Com outro nome, novamente na nuvem, seja no OnDrive, no Dropbox, ou eu poderia salvar localmente aqui no meu iPad. Então, uma vez que eu selecionei o iPad, eu clico em salvar. Então, essa apresentação, ela está salva, e agora ele me permite a edição, né? Então, se eu voltar aqui, ó... No início, e for em abrir, por exemplo, eu tenho, né? Ou o meu OnDrive, ou eu tenho o Dropbox, né? E se eu clicar em iPad, eu tenho localmente essa apresentação no iPad. Esta apresentação aqui, local, ela está local no meu iPad, ocupando espaço no meu iPad, e significa que se eu for usar, então, o Dropbox, o... Né? O PowerPoint num local onde eu não tenha internet, né? Onde eu não tenha conexão, eu vou conseguir usar sem problema nenhum, porque essa apresentação está localmente aqui. Então, semelhante ao que eu falei no Prezi App, né? No vídeo anterior, você consegue usar tanto em locais onde você tem a internet, né? Mas se você não tem a internet, você consegue utilizar tranquilamente se você salvar localmente as apresentações. Fora isso, gente, né? O aplicativo, ele é extremamente simples. Na verdade, ele tem somente a opção de você usar ele como uma apresentação. Então, você faz o login com as suas contas, como a gente fez aqui. Ou você pode usar ele, né? Realmente como... Né? Um... Para você fazer as apresentações. Então, se eu cliquei em novo ali, então, aqui, ó, eu tenho, né? O mesmo procedimento de criação de apresentações no PowerPoint normal, né? Então, seleciono, né? Uma... Um tipo de, né? De... De apresentação que eu vou fazer. E a partir daqui, eu tenho todas as opções, né? Duas... Dois cliques. Eu edito a apresentação, né? Eu posso inserir novos slides, né? Então, eu digo qual é o tipo de slide que eu estou inserindo, né? Qual é o modelo de slide. E assim por diante. Uma vez que eu terminei de fazer a minha apresentação aqui, né? Quando eu for salvar ela, né? Eu posso escolher aonde que eu vou salvar. Se eu vou salvar localmente, se eu vou salvar num dispositivo da nuvem, né? Então, quer dizer, se eu salvar no meu Dropbox ou no meu OneDrive, depois eu vou poder abrir normalmente ela no meu computador e vou poder editar ela sem problema nenhum. Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre o app do PowerPoint seria isso, tá? Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus colegas, né? Assinem o nosso canal. Que isso só ajuda a gente a continuar gravando vídeos para vocês.